Então, antes de passar agora a palavra para o Ricardo, para o Waldo, vou contar um xiste da nossa juventude, quando nós éramos mais ou menos da idade de vocês. 78, 79, 80, 81. Foram anos de reconstrução do movimento estudantil. Vocês vão ficar surpreendidos. De 15 em 15 dias, de 3 em 3 semanas, havia uma passeata estudantil no centro de São Paulo. Ou nós nos reuníamos na Praça Ramos, em frente ao teatro, íamos até a Praça da Sé, ou íamos da Praça da Sé para a Praça da República. Mas de 2 em 2, de 3 em 3 semanas, o movimento estudantil, que estava muito concentrado na PUC, na USP, saia as ruas. Éramos mais ou menos uns 3 ou 4 mil. E de tanto fazermos passeatas juntos, já nos conhecíamos, mais ou menos, geralmente por apelidos. Mas, naquela época, era uma época que todo mundo punha apelido em todo mundo. Eu e o Ricardo não éramos das mesmas tendências, mas nós escapávamos. Então, ele era, precocemente, o Gebrim e eu era o Valério. E, claro, a nossa agonia é que nós fazíamos as passeatas, e era bastante, não era difícil de perceber que, na passagem do governo Geyser para o governo Figueiredo, a ditadura fraquejava. Quer dizer, as bases sociais do apoio à ditadura estavam se reduzindo, reduzindo, pelo impacto da crise econômica. É um período em que a inflação acelera. Em 1980, ela, pela primeira vez, supera os 100% ao ano. E a nossa, digamos, a angústia da nossa geração era o dia que o povo ia descer dos prédios. Claro, porque nós fazíamos a passeata, 3, 4 mil estudantes. E, do alto daqueles prédios do centro de São Paulo que vocês conhecem, a população jogava papel em cima de nós. Nós passamos anos recebendo aquele papel. Parecia que era carnaval, e nós fazíamos muitas passeatas às sextas-feiras. Então, era mais ou menos final da semana. Você lembra que as passeatas eram uma mania? Fazíamos passeatas às sextas-feiras, e o pessoal jogava o papel. Era um clima de carnaval, mas eles não desciam. E passaram um ano, 78, 79, 80, e eles não desciam. Jogavam os papéis, ganhavam os aplausos. Os estudantes eram bem recebidos, mas não desciam. Ficavam do lado, respeitosamente, nos deixavam passar, abriam o caminho. As pessoas não conseguiam. A rua direita era estreita. Nós éramos 3, 4 mil, e não parávamos de gritar, mas elas não se uniam a nós. Até que um dia elas se uniram. O que foi em 84, né? Em 84, no 25 de janeiro, no primeiro comício das diretas, quando nós chegamos na Praça da Sé, e tinha... Zé está lembrando dessa época, que ele também foi contemporâneo. Você se lembra? Chegamos na Praça da Sé, e tinha aquelas dezenas e dezenas, talvez centenas de milhares pessoas, e nós com lágrimas nos olhos só nos perguntávamos, onde é que vocês andaram nos últimos anos? Por que que não desceram dos prédios mais cedo? Por que que demorou tanto para nós formos fim à ditadura? Bom, esse é um dos temas dessa noite. Por que que demorou tanto para nós? Bom...